Olá pessoal, eu sou Rogério Duarte. Estamos aqui na segunda semana do Portal na Cozinha, do Portal Centro-Oeste. Nessa segunda semana eu trago uma farofa para acompanhar o lombo trançado que a colega Renata Pierotti fez na semana passada. É uma farofa com ingredientes atípicos, como o hortelã, que traz um frescor, o damasco e o parmesão assado, que a gente vai triturar para dar uma crocância à farofa. Vem comigo, pessoal! Então, o que a gente vai usar para preparar essa farofa? Parmesão, damasco, hortelã, salsinha, manteiga e a farinha. Não temos nenhum tempero adicional de sal, porque o parmesão já é salgado. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai começar. Primeiramente, nós vamos ralar esse parmesão. Nós vamos, depois de ralado, tá? Nós vamos colocar numa forma untada, ok? Ralamos o queijo. Tem que ser o parmesão fresco ralado na hora. Aquele de saquinho não serve, tá? E aí nós vamos untar uma forma com manteiga. De preferência, pode até colocar o papel manteiga. Então nós vamos colocar o parmesão e vamos levar para o forno, ok? E nós vamos esperar ele derreter e ele ficar dourado. Então nós vamos obter essa casquinha, tá? De parmesão. E aí a gente tem que esperar esfriar. Então esse é o segredo dessa farofa, né? Que vai trazer um sabor diferente e a crocância que eu falei. Feito isso, nós vamos quebrar esse queijo, tá? Nós vamos adicionar a farinha. Então nós vamos colocar aqui na panela a manteiga. Nós vamos acrescentar aqui um pouco de cebola e alho, tá? Vamos colocar um pouco de pimenta do reino. E a farinha, tá, pessoal? Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos... A farinha que eu já trouxe pronta, torrada e temperada, tá? Ela pode ser servida quente ou em temperatura ambiente, tá? Como vai hortelã, tá? Fresco. Como vai salsinha. Então a gente tem que esperar esfriar. Porque se a gente colocar essas ervas, né? Esses temperos, ele vai murchar. E não é isso que a gente quer que aconteça. Então nós vamos colocar aqui. Eu preparei uma quantidade boa aqui pra gente, pra servir todo mundo. O parmesão, né? Esse aqui, que ele ficou nesse ponto e eu triturei ele todo. Então nós vamos misturar aqui também. E aí você quebra, mas espera esfriar pra misturar. Nós vamos misturar aqui o damasco picado. Vamos colocar agora a salsinha. Agora, pessoal, vocês podem usar a criatividade de vocês. Podem usar a farinha de milho, né? Isso vai da preferência. Na verdade, o que a gente tenta aqui trazer pra vocês é a ideia, né? Agora, usar a sensibilidade e a criatividade de cada um de vocês eu acho bem interessante. Ok? Pronto, tá aqui a nossa farofa natalina. Pronto, tá aqui a nossa farofa natalina. Pronto, tá aqui a nossa farofa natalina.